Vem comigo, recado seu do telespectador, da telespectadora 3399111443, aparece ali ó, boa tarde Nico, sou de Ouro Verde de Minas, ó, ó, o Fantônia acabou de falar esse nome, meu nome é Edson, assisto seu programa todos os dias, manda um abraço pro meu irmão Vandessy Paulo, que mora em Teó, alô Vandessy, seu irmão, tô te abraçando aí ó, tamo junto, viva Ouro Verde de Minas, valeu Edson, Próxima, boa tarde Nico, ah, ele tava sumindo, apareceu, Fabrício Vieira, manda um abraço pra Nanuco e Barro Vila Nova, uma semana abençoada a todos, valeu Fabrício, tamo junto, próxima, boa tarde Nico, sou a Lúcia e moro em Patinga, Nico, oi, hoje pra honra e glória do Senhor eu completo 60 anos, Olha ela, a Áurea, toda Áurea, seis décadas de vida, olha só, agradeço a Deus e a minha família, um imenso abraço pra você, em breve completarei 51, é, nem para, parece que eu tenho 30, não é? Hã? Parece que eu tenho quanto? 60? Que isso rapaz, ela que tem 60, próxima, boa tarde Nico, tudo bem? Sou a Sarlete do Bairro IP, que Deus abençoe sua vida, a vida dos seus netos, amém, eles estão sumidos, última vez que eu vi isso foi quinta-feira, alô Henrique, alô Bernardo, dos teus filhos é a Juliana e a Beatriz, né? E da tua esposa, Val, estamos muito felizes, eu e minha família, principalmente minha mãe, ah é? O que que houve? Nós vamos ter mais um membro da família, um netinho ou uma netinha pela primeira vez, ah sim, você vovó, minha filha Maria Luísa está grávida, que Deus abençoe você e toda a sua equipe, você anota mil, o melhor apresentador do Brasil, ziu, 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 viu aí? Fico todo envaidecido, sabia? Não, sério mesmo, quando a pessoa fala que eu sou o melhor, assim eu fico... Ah, todo inchado, aí vem o Papai do Céu com agulha e pfff, murcha de novo, né? O Papai do Céu é bom nisso. Sarlete, um beijo pra você, próxima! Aí assim, a conversa começou a mudar, vocês pararam de mandar foto de comida, hein, cambada? Boa tarde, Nico e equipe, bora almoçar? É, o País fica criticando a comida dos outros, o País e o Gabigol. Ô, Gabigol, o rapaz me parou no supermercado, sabe? No açougue sábado, lá na Pé do Santa Helena com Esperança, falando que quer seu contato aí, você fica criticando as comidas dele aqui, hein? Gabigol, eu falei isso, não, ele sai lá 14 horas, pode esperar lá que você quiser conversar agora. Nico, por favor, canta parabéns pra mim, vou cantar, uai! Fiz aniversário dia 8, Edilene Doutinópolis, manda um abraço pra minha mãe, Jacira, estamos ligadinho no BG todos os dias, sem falhar! Olá, vocês são os melhores do Brasil, parabéns a você! Nossa, fez aniversário dia 8, hoje que ela lembrou, eu te pedi o parabéns pra ela mesmo. Já viu a pessoa esquecer o aniversário dela, diretor? Ela esqueceu o aniversário dela, o Edilene? Aí não, ué! É, é bom fazer surpresa pra ela, nem ela lembra. O quê? Surpresa de quê? Hoje não é meu aniversário, não! Aí, ó, o Kiabo aí, ó, viva o Percata, terra do Kiabo, é! Boa tarde, Nico, tudo bem com você? Tô joia! Que dia virá almoçar conosco? Uai! A promessa era com o Jairão, o Jairão já foi embora, já tá em outra empresa, brilhando, ficou até rico já, o Jairão, você viu? É, nem liga pra gente mais. Alô, Jairão, ex-amigo! Agora, vai ter que ser com o DS, nós vamos lá, que dia é o DS? Hum? Marcar aí, todos eles falam isso. Esses meninos não tem café no bule, não, moço? Tem não, marcar aí, falando, vamos amanhã, rapaz, conversa assim. Amanhã eu não posso, não, amanhã eu tô no BG. Olha aí, carne de porco com o Kiabo! Se você quiser, eu faço até outro cardápio. Não, você vai fazer carne de porco com o Kiabo, vai fazer frango com o Kiabo. O que mais dessa que nós vamos querer nesse dia? Nesse dia nós vamos querer tudo, ó! Mas nós vamos chegar umas nove e meia, nós vamos tomar um cafezinho primeiro, biscoito por vilho, depois vamos almoçar, arruma um lugar pra nós encostar aí. E a tarde, que café é top, que nós vamos pegar a estrada, né não? Alô! E se apertar um pouquinho mais na picanha, se acender cinco e meia, a gente fica até umas oito, hein? Ah, é! E eu sou facinho, eu não bebo bebida alcoólica mesmo, qualquer suco de limão que você fizer. Ó, de sobremesa vai ter mingau de milho verde, curau, papa! Pronto! Definiu! Abraço a toda a equipe, Marlucio, em breve nós vamos realizar esse grande sonho. Boa tarde, Nico, pra todos da TV Leste. Sou Jefferson, de Coronel Fabriciano. Nós, do Sistema Leste de Comunicação, te abraçamos e agradecemos o carinho, Jefferson. Tamo junto, garoto! É a última? Desculpa, diretor, escutei o seu falando, não? Hehehe!